Estou aqui com a Gildo que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Gildo? Fala pra mim. É, sobre as pichas fãs, que a gente acha um absurdo. A gente pinta a casa hoje, quando é amanhã está toda pichada. E o senhor tem notado isso aqui na região de Vila Prudente? Exatamente. Acontece muito o pichador. Eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar esse picho que foi feito aqui, ó. Pegou praticamente, o senhor já pintou aqui várias vezes, está tudo pichado, não é? Exatamente. O senhor pinta, deixa inteirinho, aí vem o pichador. Demora uma semana, picham tudo de novo. Não respeita. Não respeita. E pichar é crime. É. Ou seja, pode dar até detenção para o cara, mas na verdade eu não vi ninguém. Ninguém... O senhor já viu algum pichador preso? Não. Até hoje não. Está difícil? Está difícil. Ali na rua Bahia Grande, que é uma rua que liga ali a Vila Bela, a São Caetano, numa madrugada dessas, passaram pichando e me parece que o pichador subiu até no primeiro andar. Se pendurou, conseguiu subir e pichou o que tinha que pichar, mas o morador pegou e levou para a delegacia. O senhor acha que ficou preso esse pichador, né? Eu acho que não. Eu creio que não. Mesmo sendo maior de idade, não fica preso, eu acho não, né? Eu creio que não. E a Cidade Limpa? O prefeito tem colocado a questão da Cidade Limpa. Não pode colocar faixa, não pode colocar uma propaganda além de um determinado tamanho, mas você acha que a prefeitura está, por outro lado, combatendo esse tipo de crime de forma satisfatória? Na cidade creio que sim, mas aqui no bairro não. O senhor já saiu, por exemplo, para Lapa e na Lapa não tem pichação ou tem pichação na Lapa também? Não, sei, porque Lapa não... Não tem ido? Não tem ido. Mas a gente tem notado que, pelo menos eu tenho andado em boa parte da cidade, e a gente tem notado que isso daqui não é privilégio apenas da Vila Prudente, da Vila Bela. O senhor é morador aqui da Vila Bela e tem notado essa dificuldade aqui na região da Vila Bela. Aqui é a subprefeitura de Vila Prudente, Sapopemba. Certo. Mas, parece que isso se generaliza na cidade de São Paulo, quer dizer, cidade limpa não. Cidade limpa não. Tá, cidade suja. Cidade suja. Tem que combater o pichador. Tem que combater. Criar uma nova cultura, o grafite, alguma outra coisa. Exatamente. Mas não empurcalhar dessa forma aí. É isso aí. Inclusive o jornal relatou que na Globo alguns pichadores foram pegos pichando e se desequilibraram caíram. Caíram. Se machucaram. Isso. Isso só traz prejuízo. Não engrandece de forma nenhuma a cidade. De jeito nenhum. Tá dada a bronca. Obrigado. De nada.